Aplausos Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonar Da janela vejo seu corpo paro E o Redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim A ver vou apagar a velha chama E eu que era triste Desde criança desse mundo Ao encontrar você O conheci O que a felicidade me ama